E vamos começar com a marca de 100 dias dos ataques golpistas de 8 de janeiro. A data vai ser completada amanhã, dia 18 de abril, e o Supremo Tribunal Federal vai começar a analisar as primeiras 100 denúncias dos presos por depredar os prédios da Praça dos Três Poderes. As análises devem ir até a próxima segunda-feira, em plenário virtual, quando os ministros colocam os votos no sistema eletrônico do STF. Para a gente lembrar e nunca esquecer uma tentativa de golpe de Estado, bolsonaristas inconformados com o resultado da eleição presidencial marcharam do quartel-general do Exército, aqui no DF, até a esplanada dos ministérios e destruíram prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. De lá pra cá, polícias, justiça, governo federal, Ministério Público, Advocacia Geral da União, entre outros agentes, trabalham juntos para dar respostas à sociedade, punir culpados, julgar executores, incitadores e financiadores dos atos. Até o momento, foi apurado prejuízo material de R$ 20,7 milhões causados pela depredação. 294 pessoas continuam presas, sendo 86 mulheres e 208 homens. Outras 1.390 pessoas foram denunciadas no âmbito dos inquéritos que tratam dos atos antidemocráticos. Na Justiça Federal, a AGU move cinco ações para a condenação definitiva de 178 indivíduos, três empresas, uma associação e um sindicato por financiamento ou participação nos atos golpistas. O que more é a씨? O que mais總 seja trên-á internacional, R$ 2.93±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±!